O marco legal das startups e do empreendedorismo inovador foi desenhado para modernizar o ambiente de negócios no Brasil, facilitar a atração de investimento e abrir novas oportunidades econômicas. A lei criará um ambiente favorável para o surgimento e crescimento de empresas nascentes de base tecnológica, com redução dos custos, desburocratização e simplificação, transformando o Brasil no país das startups. O marco legal das startups define como uma startup uma empresa com modelo de negócio, produto ou serviço inovador. A receita bruta anual deve ser de até 16 milhões de reais e a startup deve ter no máximo 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Geralmente, as startups atuam na área da tecnologia e trabalham com uma ideia nova e diferente. O marco legal permite que startups possam participar de licitação pública e agora essas empresas inovadoras podem receber recursos de outras que têm obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O marco simplificou as sociedades anônimas, deixando de exigir uma série de pontos que tornavam essas sociedades mais caras e, portanto, apesar de elas serem as mais adequadas para startups do ponto de vista de segurança jurídica, acabavam não sendo adotadas por conta do custo.